Música Teoria Geral do Esquecimento é o título do novo romance de José Eduardo Agualusa. Trata-se da história de uma mulher que vai para Luanda contra a sua vontade e acaba por ficar isolada durante 30 anos até ser resgatada por um menino de rua. José Eduardo Agualusa conversou com o Ler Mais, Ler Melhor sobre esta obra que esteve para ser argumento de um filme. É uma história que esteve dentro de mim muito tempo. A personagem principal é uma senhora portuguesa que vai para Angola acompanhando a irmã e o cunhado e vai muito a contragosto, não gosta do país e chega a Angola pouco antes da independência, começa a guerra civil e o prédio onde eles vivem vai sendo, vai ficando vazio as pessoas vão indo embora, os portugueses vão saindo e entre a altura também a irmã e o cunhado saem para uma festa e não voltam mais ela fica à espera, não voltam mais enfim, há uma série de outros episódios que sucedem ela entra em pânico, assusta-se e constrói uma parede separando o apartamento dela do resto do edifício e vai ficar assim isolada, completamente isolada como uma náufraga, tentando sobreviver com recursos diversos durante quase 30 anos até ser resgatada, vá por uma criança um menino de rua. Há muitos, creio que há uns 10, 12 anos um redor português que vive em Angola, Jorge António pediu-me para escrever um roteiro eu tinha esta história para um romance, já tinha esta ideia para um romance a ideia desta personagem falei com ele sobre isso, ele ficou entusiasmado eu o contratou, eu escrevi o guião depois ele não chegou a fazer o filme também era um filme diferente diferente isto é, difícil porque tinha uma grande parte do filme teria que ser passado dentro desta casa e como romance, também é um romance que exigia uma estrutura particular então eu não me senti com coragem imediatamente para escrever o romance mas quando terminei o milagreiro pessoal decidi que era a altura de tentar escrever este livro e na verdade foi mais fácil do que eu pensava também porque vivi muito tempo com esta história portanto durante todo este tempo fui-me tentando colocar na pele desta personagem é isso que fazem os escritores este exercício permanente de se colocarem na pele dos outros isto foi um jogo para mim durante muito tempo imaginar-me numa situação como a dela naquela casa, fechada o que é que eu faria para sobreviver então quando comecei a escrever o livro não foi tão difícil assim já depois houve outros personagens que foram surgindo que andam à volta deste apartamento desta personagem central e isso é o que me deu mais prazer em escrever este livro foi ver essas outras histórias organizarem-se em torno da primeira é um livro que eu comparo ao Vendor de Passados acho que são livros semelhantes nesse sentido o Vendor de Passados é a história de um homem que criava passados falsos para clientes ricos, não para novos ricos e portanto criava identidades novas e neste livro o que acontece é que temos um conjunto de personagens que ou são esquecidos ou querem ser esquecidos e através desse esquecimento eles vão reconstruir identidades vão reconstruir uma outra identidade vão assumir uma outra identidade o Mia que apresentou este livro o Mia Couto que apresentou este livro em Lisboa disse uma coisa curiosa durante a apresentação ele disse e eu concordo que estes personagens são resgatados apenas no momento em que se dissolvem no outro em que se tornam parte do outro e acontece com este personagem central acontece com outro personagem que é um mercenário português que vai para Angola combatendo o partido que hoje está no poder e é fuzilado, o fuzilamento corre mal ou corre bem dependendo da perspectiva e ele encontra refúgio no sul de Angola entre um povo de pastores, entre pastores nómados e vai refazer aí a sua identidade vai se tornar num outro então é válido tanto para ela quanto para este personagem e para outros ainda que estão no livro Teoria Geral do Esquecimento é publicado pela Dom Quixote nós temos cinco exemplares deste livro para oferecer e para se habilitar a ganhar um deles deve responder corretamente à questão qual a obra que marca a estreia literária de José Eduardo Agualusa participe através do e-mail lermaisleermelhor arroba filbox.com e tenha boas leituras e boas férias se for o caso até amanhã Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura Música 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 Música